Abertura Boa noite, bem-vindos ao Quinta da Bola. Hoje, comigo e com o Vítor Sérgio, o Diretor do Jornal da Bola TV e o Diretor do Jornal da Bola, está Bruno de Carvalho. 41 anos, sócio 15.531 do Sporting Clube de Portugal, candidato à presidência do Clube de Alvalade nas eleições do próximo dia 23 de março. Bruno, muito obrigado por estar connosco. Seguramente que teremos aqui mais de uma hora, cerca de hora e meia, de uma conversa que procederá, por certo, os Sportingistas relativamente a matérias da vida do Clube e que também este tempo servirá para formar em sua convicção quanto ao sentido do voto. E vamos ao trabalho. Vítor Sérgio, passo da bola. Muito obrigado por ter receito o nosso convite. Eu começava por quase lançar uma provocação que era um pouco deste sentido. Há quem diga hoje em dia que na atual situação financeira do Sporting, praticamente só um louco é que consegue manter-se numa aventura destas de querer ser também presidente do Sporting. O que é que o leva realmente a desejar ser presidente do Sporting numa situação tão complicada, tão grave e que muitas vezes queima tanta gente como esta que se vive atualmente? Em primeiro lugar, boa noite. Quero-vos agradecer esta oportunidade que me dão de eu poder aqui partilhar um bocado das minhas ideias e das minhas convicções. perceber o seguinte, nós estamos a falar do Sporting Clube de Portugal, nós estamos a falar de um clube com mais de 3 milhões de adeptos. Um clube que tem um historial também de um dos maiores clubes do mundo. O meu pergunto, o que é que não me tem de atrativo ser presidente do Sporting Clube de Portugal? O risco é a situação. Não, mas isso é que quem não percebe o que é um clube, um clube é sempre um risco, porque um clube tem uma parte muito racional, mas tem sobretudo uma parte muito emocional. Nós somos dois clubes, dois clubes por emoção, por uma questão de fé, de emoção, e quem se candidata a um clube tem de perceber isso, que é uma constante contradição, contudo, que são as emoções, não é? E quem quer ir para um clube tem de compreender, primeiro que não terá uma vida fácil, nunca. Surno, que tem muito trabalho, quando se mexe com emoções tem de se perceber que as reações das pessoas muitas vezes não têm a lógica desejada. Mas nunca foi tão difícil ser presidente do Sporting como hoje. Mas não é só hoje, há muito tempo que infelizmente as pessoas que têm estado à frente do Sporting, primeiro têm deixado heranças pesadas atrás de heranças pesadas, e depois eu quase que me arriscaria a dizer que muitos deles têm sido quase um frete, e para a frente do Sporting é quase uma missão de salvação e de frete, que resulta exatamente, no contrário, numa complicação da situação cada vez pior. E por isso o meu desejo é claro, sabendo que é uma situação difícil, sabendo que é uma situação complicada, mas o desejo que o mais rapidamente possível volta a ser prazeroso, porque o motivo da reunião é sempre, mas volta a ser prazeroso, ser presidente do Sporting com o Portugal, mais dependendo do trabalho. Teria sido mais fácil para si ter sido presidente há dois anos? Teria sido mais fácil, sobretudo para o Sporting, porque o Sporting não se encontraria na situação que está neste momento. se as pessoas fizerem uma análise, que é uma análise simples, do modelo que nós apresentámos de gestão e financeira e o programa, poderiam verificar que o Sporting, ao invés de 47 milhões negativos, podia ter 2 milhões positivos. E isto é fácil chegarmos lá, porque não havia necessidade de investimento, só o investimento foram 35. porque uma das coisas que nós apelávamos no nosso programa era, ao rigor, não haveria um aumento de 12 milhões a nível da massa salarial e porque, ao não haver necessidade de tesouraria, a renegociação com a banca teria sido logo uma realidade e poderíamos logo, desde aí, poupar alguns meses de dano. Como é que consegue retroceder neste momento a esta situação? Porque há contratos que estão em vigor, portanto... não conseguimos retroceder, temos que olhar para a situação como é e enfrentá-la com muita capacidade de trabalho e, sobretudo, com o espírito que temos a equipa e o programa e a capacidade de liderança e de competência e capazes de o pôr em marcha. Ideias são muito bonitas, mas o Sporting necessita muito mais de ideias, necessita de certezas que a coisa vai resultar. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte, naquela primeira candidatura, que, portanto, quando concorreu com o ex-Nergo Zinho Lopes, tentaram pular-lhe um pouco o rótulo, portanto, de ser uma candidatura mais aventureira. Isso, de alguma maneira, não sei se acabou por ser determinante do resultado final das eleições. Pensa que essa situação hoje está completamente ultrapassada e os sócios do Sporting já não têm ouvidos para esse tipo de posição? Eu não acho que tenha sido isso que tenha provocado o resultado que houve, porque toda a gente sabe qual é a minha opinião concreta sobre o resultado das eleições. Acha que ganhou as eleições? Acho que, realmente, quem foi empossado não venceu. E acho eu, e acho a quase todos os Sportingistas. E não, 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 não empolgou as eleições por achar que iria provocar um dano maior ao Sporting do que aquele que... Porque o problema é quando percebi que a impugnação poderia... Era um processo que poderia durar três anos e que a direção ficava em atos tão corrente. Sinceramente, neste momento, se parar um bocadinho e se puser a minha mente de Sporting e isto a funcionar, não sei se teria sido mal. Se calhar não tinha sido mal isso acontecer. Escusávamos ter tido mais 130 milhões de prejuízo. Mas ninguém iria compreender. Essa madrugada, como é que foi? Mas deixe-me, deixe-me, porque eu acho que aquela pergunta era interessante e eu gostava de responder a esta, que é o seguinte. Claro que fez aproximar os resultados que permitiu o que acabou por acontecer. O que eu acho é que os Sportingistas verificaram que houve realmente ali uma campanha de difamação e de aventureirismo e que onde eu chegasse ia partir tudo e que ia ser o caos. E depois passaram, entretanto, dois anos. Dois anos onde foi claro, sendo eu uma figura pública, que não havia nenhuma veracidade em nenhum dos argumentos. Durante dois anos não saiu qualquer género de notícia sobre a minha vida, ou sobre casos, ou sobre empresas falidas, ou sobre problemas. E sendo uma figura pública, nós sabemos, estamos aqui em televisão e em comunicação, teria saído notícias. E realmente agora volta novamente esses rótulos todos. Eu acho que os Sportingistas têm essa capacidade de perceção que uma pessoa não é só aventureira ou problemática quando é candidata, ou é o sempre, ou não é. E por isso tenho essa esperança. Tenho essa esperança que as pessoas tenham aproveitado estes dois anos para me conhecer. Realmente tenho muito orgulho da minha vida, pessoal e profissional. E perceberam também, durante estes dois anos, que sempre fui muito coerente na defesa do Sporting e dos Sportingistas. Não desapareci da vida do Sporting, o que teria sido para mim incómodo. Defendi sempre, de forma viamente, aquilo que acreditava para o Sporting. E, infelizmente, acho que toda a gente percebeu que eu tinha total razão naquilo que fui dizendo nas várias Assembleias Gerais e nas minhas várias intervenções. Também há quem diga que essas intervenções acabaram por criar uma situação ainda de maior instabilidade no clube, porque foi sistematicamente crítico do Conselho Diretivo, criou sempre, digamos, um governo sombra quase, portanto, com uma perspectiva de alternativa, dizendo que realmente não concordava com todas as medidas que iam sendo tomadas. Então, isso significa que tem uma vitória retumbante nestas eleições, porque se eu tenho essa força toda... Não admite que tenha-se a sua cota parte, através dessa intervenção, a sua cota parte... Não, eu acho que isso é o raciocínio... Não, eu acho que isso é o raciocínio dos medíocres. Os medíocres têm sempre desculpas para tudo. E, normalmente, a grande desculpa é sempre as oposições, as desuniões e as faltas de solidariedade. Quem sabe o que anda a fazer não aprobou a nada disso. E a única coisa que eu lhe digo é, espero bem, durante o meu mandato, se assim os esportinguistas me derem essa honra, que existam muitos e variados sócios com o grau de exigência que eu tenho, sabendo de antemão, primeiro, que o meu grau de exigência começa logo por mim. Na minha vida, cheguei onde cheguei, porque tenho um grau de exigência muito grande comigo. Ao ter um grande grau de exigência comigo tenho com aqueles que me rodeiam e, por isso, consegui na vida o que consegui. E eu espero que, realmente, os esportinguistas tenham a noção e que eu lhes tenha passado essa nota importante que tem que ser extremamente exigente com os seus dirigentes. Exatamente para nós não passarmos nos passos há sete anos de um passivo de 40 milhões para mais de 400. e tem faltado ao Sporting e isso exigência. Se calhar, pode-me dizer assim, foi a única direção, até hoje, que realmente teve, do outro lado, alguém perfeitamente informado do que era a realidade do Sporting e não acomodado. Isso, digo-lhe que sim. Agora, dizer que foi por isso que tiveram maus resultados ou não, eu espero que haja muitos brunhos de Carvalho e vai ver que terei sucesso exatamente. Gostava só de relembrar aqui uma coisa, falou realmente na questão da exigência e, naturalmente, a exigência que leva à responsabilidade, sobretudo nos atos de gestão, e recordo que, ainda recentemente, disse que, se houver salários aí atrás, iremos responsabilizar, civil e criminalmente, o atual elenco. Pensa ainda fazer isto, é que, hoje em dia, os salários aí atrás dos meus clubes é uma prática tão corrente que, enfim, qualquer presidente de clube, hoje em dia... Mas deixe-se de dizer nada. Não, 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 não pode ser assim. E eu vou-lhe explicar isto. Nós, quando somos candidatos a alguma coisa na vida, não deixamos de ser pessoas, não deixamos de ter os nossos valores, os nossos princípios e os nossos ideais. O mínimo que uma pessoa que se candidate a um clube tem que ter a noção é que, antes de ir embora, pague os salários da altura em que lá esteve. Eu já não digo pague as dívidas que acumulou. É impossível. Mas é um bom princípio para se começar no futebol português a utilizar com mais regularidade. Já há clubes que os fazem e que os presidentes não podem deixar o clube em pior situação do que o encontraram. Acho que isto devia ser uma regra para todos. Mas eu já nem digo isso. Eu digo no mínimo... Deixe-me só perguntar. É um comprometimento seu se for por eleito presidente? Não tenho drama nenhum. É isso? Se isto passe a ser algo estatutário no Sporting Club Portugal, problema absolutamente nenhum. Nós temos que perceber que estamos a servir pelo menos 3 milhões de pessoas e uma instituição centenária. Não podemos vir fazer aquilo que nos dá na nossa cabeça. E as coisas têm que ser todas muito claras para os Sportingistas e as coisas não o são, de facto. Mas não quero deixar de dar esta mensagem. era no mínimo de bom tom e moralmente aceitável que um presidente no mínimo desde os salários pagos da altura em que esteve a fazer os seus trabalhos. Mas o engenheiro Medinho Lopes em carta ao doutor Eduardo Barroso já fez saber que quem chegar para suceder é bom que traga no bolso 25 milhões de euros para as primeiras impressões. Infelizmente ele não precisava descrever que alguém que se candidata depois dele no mínimo tem que trazer mais 130 milhões do que estaria previsto no Sporting sem engenheiro Medinho Lopes. Ele não precisava às contas já nos dizem esse são só as primeiras impressões se me parece. Pois as coisas têm-se alterado e os valores têm-se alterado e agora estacionaram nos 25 milhões. Já não é mal. Aquilo que eu tenho dito várias vezes e vou reforçar e os Sportingistas é bom que percebam isso uma vez por todas e não só os Sportingistas mas também e também o sal se não a totalidade quase a totalidade os funcionários os colaboradores que é do clube e que me da SAD que a partir de dia 24 porque a intenção do engenheiro Medinho Lopes é não ligar nenhuma aos estatutos do Sporting e ir-se embora a correr e a saltar o mais depressa possível de preferência ainda que os resultados se saibam no 23 antes da meia-noite para se ir embora e não me esquecendo da promessa que fiz e que não me vou esquecer dela é uma questão de princípio e de moral e se nós não começarmos a moralizar o clube então nunca vamos chegar onde queremos eu não tenho absoluta dúvida nenhuma que a partir de dia 24 as questões de tesoura de apremente estão perfeitamente asseguradas e é isso que os Sportingistas têm que ter essa calma e essa confiança a partir de dia 24 a questão dos 25 milhões estão perfeitamente assegurados isso é uma questão relevante e remete-nos e agora para a questão que lhe tinha colocado antes como é que foi aquela madrugada de 27 de março de 2011 para si? O presidente anunciado foi uma não houve coisas muito mais graves houve coisas muito mais graves eu acho que o que se passou já foi tanto batido e rebatido que eu acho que todos os Sporting já estão a perceber não tem memória de ter ouvido na sua boca o que aconteceu nessa noite eu vou lhe dizer é aquilo que me marcou claramente como primeiro como pessoa foi o facto de eu ter no meu camarote pessoas que para mim são de uma importância extrema como é a minha mulher a minha filha o meu pai a minha mãe era com eles que eu estava ali a partilhar um momento de alegria de alegria intensa candidato ao clube do meu coração com a noção clara que tinha um programa em um projeto que iria provocar uma mudança no Sporting e passei a noite toda a receber ameaças de morte à minha filha à minha mulher ao meu pai à minha mãe e isto foi muito triste para mim pessoas que me entravam e que mostravam mensagens de telemóvel a dizer a mulher do grupo vai morrer a filha do grupo vai morrer ele quando for lá abaixo anunciado presidente vai morrer a mãe vai morrer o pai vai morrer mas vão enfrentar uma queixa a polícia hoje em sério aquilo que eu já vi no Sporting se nós fizéssemos queixas eu acho que em vez de gerir o Sporting eu passava o primeiro mês todo na polícia e isso não é agradável o que eu quero que os Sportingistas percebam é que isto é tudo muito bonito mas a maior parte dos Sportingistas não sabe de facto o que se tornou a vida do Sporting Clube Portugal e onde se chega no Sporting Clube de Portugal e isto para mim foi uma das piores lições da minha vida a primeira lição muito grave em termos do Sporting foi perceber ao nível de difamação e de calúnia que se chega para tentar vencer algo que se está a repetir novamente nestas eleições eu julgava que era um a qualquer coisa de parecido já com ameaças e calúnias ameaças há de ser mais tarde ainda não estamos no momento igualzinho tanto que eu julgava que era o único candidato repetente ao Sporting Clube de Portugal mas já percebi que não sou porque a campanha de difamação é igual portanto eles ainda mexem por isso portanto acha que há alguma continuidade noutras candidaturas que levam a esse tipo se a campanha é exatamente igual e se não passam de calúnias e de difamações as coisas do aventureiro e dos disparatos todos de me quererem confundir com antigos dirigentes de outros clubes são perfeitos disparados para falar de Valiazevedo e outros dirigentes estou a falar de pessoas que passaram no mundo do futebol graças a Deus noutros clubes que não são bem lembradas no mundo do futebol e que eu nem conheço nem tenho nenhum prazer em conhecer primeiro que não sou do clube portanto também não estou extremamente preocupado com o que a pessoa fez ou não no clube em que está mas são esse tipo de de cobardias sem face continuo e eu acho que os sócios do Sporting já perceberam há muito tempo aquilo que eu vos disse há bocado não posso ser uma pessoa perfeita durante dois anos e só quando sou candidato ao Sporting é que vem essas calúnias que têm sempre chavões quer dizer nunca se dá dados concretos porque se houvesse dados concretos com certeza que eu já tinha preenchido páginas e páginas de jornais porque realmente essas coisas vendem perante a figuras públicas por isso é que eu disse eu acho achava que era o único candidato reputente mas já percebi que não sou Bruno Bruno escreveu por diversas vezes que estava convencido que o Linho Lopes nunca se iria do Sporting antes de janeiro deste ano porque é que eu vou a escrever isso e a ver algum feeling foi algum feeling mas não me considero médium era pura e simplesmente pela noção da coincidência de em janeiro deste ano passarem 10 anos da construção do estádio pelos vistos acertei no meu feeling era por aí? não era a relação com isso com a construção do estádio e com o facto verifico o engenheiro Budinho Lopes participou na construção do estádio a construção do estádio é uma das névoas da história do Sporting nunca se percebe nunca se percebe vai se perceber de uma vez por todas qual era o valor qual não era o valor porque é que derrapou porque é que não derrapou porque é que a construção foi tão mal feita porque é que se fazem fossos que afinal não servem para nada porque é que temos um estádio todo colorido ninguém percebe nada daquilo porque é que temos candeeiros de design em camarotes que nem ficha têm para os ligar há tanta coisa que não se percebe que realmente é coincidente que ela acaba por sair exatamente 10 anos depois e nós sabemos se houve tanta pressa em queimar as provas do que se tinha passado nas eleições antes da data prevista visto que eu vou lhe dizer que se tivesse passado por umas eleições daquela primeiro não tinha tomado posse mas vamos imaginar que era louco o suficiente para tomar posse pelo menos nunca queimava absolutamente nada deixava para a história e para quem quisesse agora imagina algo que a lei permite quando nos permitem destruir documentação a partir de 10 anos e quando podemos estar satisfeitos com certeza que é uma grande coincidência mas bateu certo se for de lei que espera portanto não encontrar rastro dessas dúvidas que tem ainda sobre a construção do estádio que está a falar não nós temos que perceber o seguinte quando nós achamos que somos as pessoas mais espertas do mundo esquecemos que isto dos documentos quer dizer nunca há só os documentos estão em vários sítios há pessoas que replicam os documentos várias vezes por isso eu tenho quase a certeza absoluta que não valeu de muita pena vamos ver é se legalmente é possível fazer alguma coisa ou não tendo passado o prazo dos 10 anos durante estes 2 anos de mandato de Líder Lopes o que é que mais o incomodou? que facto? a específica é que mais o incomodou? a forma como fomos sistematicamente mentindo aos esportinguistas o caso o estado antidemocrático que atinge o clube e o caso Pereira Cristóvão? para mim tem a ver exatamente com o andarmos sempre a mentir aos esportinguistas e o estado antidemocrático com que chegou o clube acha que o esportinguismo pode sofrer em consequências? temos todos fé que não que o caso não resvale em nada mas temos que ver temos que ir mas há danos de reparáveis para o nome do clube porque foi uma situação virgem na história do esporting a ser associada a este tipo de acontecimento sendo uma situação virgem claro que há danos que realmente nos gostaram muito porque não não fazia parte da história nem da tradição nem sequer a suspensão e o que eu isto não estou a dizer se é verdade ou se é mentira ou o que aconteceu mas realmente nunca tinha acontecido nem sequer a suspensão também estranhou que o esporting não se tivesse constituído assistente estranho a eu e estranho a qualquer pessoa porque o facto de o esporting se constituir assistente não significa que ache que a pessoa A, B, C, O, D é culpada dá-lhe um sinal claro que o esporting contribui sempre para a verdade seja ela para o flot e não fica bem ao esporting não seria por juízo pelo menos e assim tem assim tem porque mais uma vez é um assunto que levanta dúvidas porque é que o esporting não se constitui assistente eu acho que o esporting tem que sair de uma vez por todas tudo aquilo que possa constituir dúvida e continuo a dizer isto não tem a ver com se a pessoa A, B, C, O, D é culpada ou não tem a ver com uma postura que o esporting tem que ter sempre perante os acontecimentos A situação do esporting já o dissemos é francamente difícil do ponto de vista financeiro gostava realmente de saber como é que vai atacar de uma forma muito objetiva este problema portanto que o esporting pensará provavelmente em tentar reestruturar a dívida os próprios empréstimos ou seja, já teve contactos também Já, já, já e já o disse várias vezes já tivemos já apresentámos o nosso plano financeiro e gestão às entidades bancárias estamos tranquilos Sim já estamos tranquilos porque tiveram tiveram uma boa receptividade estamos tranquilos quanto a isso consideramos que estamos no caminho certo dos pontos que nós introduzimos Desculpe, eu só interrompe-lo aqui deste ponto não acredita que os criadores tenham preferências de candidatura Aquilo que eu sempre disse foi que estou extremamente tranquilo sobre o programa que temos e o modelo financeiro que temos e que é muito claro no nosso programa e que passa muito pelo rigor e passa pelo primeiro ano termos um máximo de 90% dos custos relativamente às receitas e depois irmos passando gradualmente até 60% dos custos relativamente ao total de receitas muito rigor uma mudança muito concreta em todas as vertentes do clube e da SAD e é isso que atraiu não só parceiros interessados em estar com o Sporting neste projeto assim como sabemos que os parceiros financeiros estão muito calmos perante a reestruturação que pretendemos para o clube pretendemos que seja definitiva e vantajosa para o Sporting Clube de Portugal e isso é que para nós é extremamente importante agora há uma coisa que vai acabar e que neste momento todas as pessoas sabem inclusivamente os parceiros financeiros e todos os Sportingistas onde eu estou mando eu e não há ingerência seja de quem for dentro daquelas instituições que eu estou a gerir nem ingerência a nível de ação nem de gestão nem de equipa e isso é importante o Sporting necessita de facto de ser gerido por quem compreende o clube quem tenha competência para gerir a SAD e consigamos inverter estes anos todos onde a ingerência o que deu foi fracos líderes e um passivo superior a 400 milhões de euros falou dos investidores que trará para o clube há dois anos revelou quem seriam já ali que este ano iria resguardar os nomes é assim? nós estamos primeiro a falar de situações diferentes no ano passado há dois anos estávamos a falar de investidores para um fundo de investimento em jogadores neste momento estamos a falar de parceiros para a SAD em termos que serão de facto verificados com a própria os próprios adeptos não, não com os próprios adeptos porque tudo isto passará sempre com a autorização dos adeptos e dos acionistas está a ponto mantendo o Sporting sempre a maioria da SAD sempre deixe-me lhe dizer isto que eu acho que é importante porque é das coisas que eu mais me custa ouvir e que muito ouço os Sportingistas têm que perceber de uma vez por todas que eu vou dar o meu exemplo pessoal que eu acho que isto é bom para as pessoas perceberem com alguma facilidade alguns exemplos eu sou acionista da Simpor por exemplo sou acionista da REN sou acionista da EDP sou acionista do BCP e nunca nenhum gerente se lembrou de me ligar e dizer você para comprar ações quer mandar o que é que eu estou a dizer com isto nós quando compramos ações de empresas que estão cotadas na bolsa e a SAD do Sporting é uma empresa que está cotada na bolsa compramos com a crença que vamos ter um retorno financeiro ora quando os próprios Sportingistas me questionam se eu acredito de facto que alguém veste no Sporting para não mandar é um passarmos a nós próprios um atestado de mediocridade que eu não aceito porque é lógico que o Sporting com a dimensão que tem com a fama que tem em termos de clube formador é um clube que com rigor e muito bem gerido pode ser um clube atrativo e que possa dar rendimento aos seus acionistas dizer mas nunca deu mas infelizmente é isso porque isso é que eu sou candidato tem sido de olhar para as ações dos clubes quase como operações de coração ou seja ali dinheiro que se põe mas está errado mas está errado mas está errado é o velho paradigma que Portugal tem tudo aquilo que nós temos é mau em comparação com os outros e depois chegamos ao estado em Portugal que estamos realmente começámos a acreditar que o resto era tudo bom e o déficit na balança comercial foi nos levando para este déficit horroroso em que vivemos nos dias de hoje os clubes têm que ser exatamente igual as ações não são operações de coração as ações são um negócio e os clubes têm que perceber que quando se criou a SAD foi para dar um braço vamos tentar dar um termo mais popular um braço armado especializado que pusesse o futebol dos clubes a ser rentável infelizmente o paradigma em que criámos foi os clubes a serem exauridos de tudo o que têm para tentar resolver as gravíssimas gestões que têm sido feitas nas SAD e este paradigma tem que acabar pode-se dizer que se mantém os seus parceiros que anunciou há dois anos como investidor não acho que seja interessante neste momento porque estamos numa fase diferente estamos numa fase de um campeonato onde eu já fui claro que os meus jogadores são estes é com estes que vou trabalhar e que o meu treinador é o usual e é com o usual que vou trabalhar e neste momento estar a falar de parceiros que podem ser ou não úteis para a compra dos jogadores numa próxima época penso que é destabilizar algo que não deve ser destabilizado eu estou convencido que eu sou algo a estrutura que me acompanha neste caso até ao final da época o Virgílio e estes jogadores ainda vamos dar muita alegria aos esportes e a questão portanto não vou entrar por aí esses parceiros a ter interesse é simplesmente para investir em relação às contas antes de ficarmos mais atentamente no futebol vai referir uma auditoria às contas porque estas últimas contas foram apresentadas no primeiro semestre de 2012 a 2013 por questões de circunstância não surgiram auditadas não mas muitas vezes nos clubes muitas vezes nos clubes nem todas as contas são auditadas e isto tem sido uma prática comum no Sporting há uma série de relatórios que as notas são sempre as mesmas não foi auditado não foi auditado não foi auditado vamos lá clarificar isso tem acontecido já há vários anos esta parte já tem acontecido várias vezes o que significa que não será por aí não será por aí com certeza absoluta porque dentro dos trâmites normais e estamos a falar dentro de três meses haverá um novo relatório e aí as coisas estarão perfeitamente auditadas e nós percebemos claramente qual é a situação não estou à espera de mais sustos do que esta situação que já por si é muito complicada e muito complexa Entrarmos então na área do futebol a primeira coisa que naturalmente penso que se deve perguntar é como vê o atual momento do Sporting provavelmente um dos momentos mais dolorosos para um Sportingista é ver o Sporting na atual situação como é que vê este momento como é que que tipo de responsabilidade desencontra eu não quero chegar a um momento em que quero desresponsabilizar tudo e todos e que isto tem de tudo sido perfeito e que é só a obra do acaso ou do infortunio que tem feito a nós chegarmos aqui eu acho que há uma série de erros sucessivos que nos fizeram chegar aqui o primeiro esta troca constante de treinadores sobretudo quando quando se tem que pagar a todos não para além de se tem que pagar a todos mas nem é o primeiro é o segundo o primeiro é nós acharmos que podemos fazer um plantel com mais de 20 aquisições estando a falar ao longo das duas épocas isso é logo o primeiro é logo o primeiro erro gravíssimo porque tínhamos que assumir então os associados que precisávamos de uns bons anos para realmente ter aquele conjunto de bons jogadores como uma equipe depois não só um conjunto de jogadores que estavam ansiosos para se tornar uma equipa e para poder com certeza absoluta brilhar no seu novo clube são brindados com mudanças constantes do treinador e sendo que cada treinador tem a sua metodologia chegaram a ter a sua língua isto é disparados em cima de disparados e às vezes nós dizemos as pessoas são profissionais é verdade também tem muita culpa naquilo que se passou mas não é fácil com certeza passar por um clube que realmente não tem nenhum rumo a esse nível depois a falta de liderança não é admissível num clube qualquer muito menos num Sporting Club Portugal que após uma derrota isto estou a falar de Moreira de Cónugos o presidente que vai na carrinha para lá diga que tem uma reunião e venha de carro para cá isto é não perceber nada do fenómeno esportivo não perceber nada do que é o espírito que é preciso incutir dentro das equipas e tudo isso vai contando depois eis que não quando vem também a necessidade tremenda de criar uma instabilidade financeira nos funcionários nos colaboradores e nos atletas com os constantes atrasos nos salários nos ordenados e temos que perceber que isto fez parte de uma estratégia isto fez parte de uma estratégia eu não acho admissível que o Sporting tenha por exemplo pago a indenização devido ao Benfica em detrimento de pagar salários és desculpa porque acho que qualquer clube compreenderia que em primeiro lugar estaria a pagar salários agora quando nós começamos a ter a necessidade de começar a não pagar salários para condicionar as mentes das pessoas porque começa a haver contestação é difícil e sequer mais direto digo-lhe que a questão dos salários começou a ser muito falada e badalada quando o espectro da Assembleia Geral se tornou realidade onde o próprio engenheiro Dino Lopes sentou com os colaboradores do clube e da SAD e disse não volta a pagar ordenados a não ser se não perder a Assembleia Geral acho que não estou a dar-vos nenhuma novidade portanto isto tudo fez parte de uma estratégia de desrespeito para com os atletas para com os funcionários e os colaboradores do clube da SAD e eu espero espero que de uma vez por todas os próprios funcionários colaboradores e atletas percebam essa falta de respeito que tiveram para com eles eu ia perguntar na atual circunstância e tal como disse com o conjunto de novos jogadores que o Sporting adquiriu a dificuldade óbvia de formar uma equipa o atual momento que levará certamente se for eleito a manter tanto quanto possível a mesma equipa técnica até ao final portanto procurar não estabilizar mais o clube isso poderá levá-lo a dizer aos Sportingistas que vão ter que esperar alguns anos até estar outra vez em condições o Sporting de discutir títulos? Não aquilo que me levará a dizer claramente aos Sportingistas é isto a partir do dia 24 vai haver uma cultura de exigência e temos que perceber é como há assuntos que parecem quase que são de berço por exemplo credibilidade parece que é um assunto de berço quando a credibilidade não é mais nada menos do que aquilo que nós fazemos na nossa vida e a mística também parece que é uma coisa de berço há clubes que o berço tem mística e há clubes que não têm mística pois há clubes que já tiveram mística mas que não sabem ter mística a mística não é mais nada menos do que uma cultura de exigência que tem que ser transversal tem que ir e isto vem troncar com o que eu lhe disse há bocado tem que começar pelos sócios pelos adeptos pelos dirigentes pelos colaboradores pelos funcionários e pelos atletas uma cultura de rigor profissionalismo e de exigência e de responsabilização a todos os níveis estar no Sporting as pessoas têm que perceber que estar no Sporting para tudo é para vencer é para ter a melhor campanha de marketing é para ter a melhor campanha de comunicação é para ter a melhor campanha de esportivo é para ter a melhor tudo isto tem que ser a exigência e tem que ser a cultura dentro do Sporting tem que se respirar isto dentro do Sporting e isso é uma promessa dos Sporting mas quanto tempo vai precisar para conseguir isto e isso não, não em termos da cultura não preciso mais nada a não ser começar a trabalhar no dia 24 depois é os resultados e aí é que nós temos que ser aos Sporting e lhes pedir aquilo que nós enquanto candidatos enquanto equipa que se está a predispor para trabalhar 24 horas por dia para o clube lhe está a dar a eles que é confiança quando diz então mas alguém quer ir para um clube que está com essas dificuldades e eu respondi lhe é um clube com 3 milhões de adeptos isto é nós estamos a apostar e a dar confiança aos Sportingistas estamos a apostar e a dizer confiamos em vocês tem que haver a reciprocidade sem dúvida nenhuma as pessoas as pessoas têm que começar a confiar e a acreditar que as coisas não acontecem de um dia para o outro mas também tenho a tradução que as pessoas têm que começar a ver isto que eu estou a dizer se as pessoas começarem a ver que realmente no Sporting começa a haver uma cultura de exigência e de rigor se as pessoas começarem a ver que os atletas quer nos tempos quer nos pavilhões dão tudo o que têm e o que não têm independentemente do resultado que possam ter nos primeiros tempos se começarem a ver que deixa de haver o discurso miserabilista porque temos sempre problemas gravíssimos financeiros e começa-se realmente a reestruturar com rigor e competência o clube se começarem a ver que a nível de gestão as coisas começam a fazer sentido que o sócio do Sporting tem essa capacidade de ver se as coisas fazem sentido ou não não tenho dúvida nenhuma que os sócios do Sporting acompanharão e ajudarão a que todo este processo seja no menor tempo possível no menor tempo possível agora não há milagres o processo baseado na preta da casa na academia reforçada cirurgicamente está a falar a nível de futebol sim portanto aí não tem muitas divergências em relação pelo menos à arquitetura do José Conceiro ele também defenderá a mesma linha de desenvolvimento para o futebol do Sporting também através da academia e dos recursos e depois com reforço cirúrgico verifiquei verifiquei com muita alegria que o José Conceiro sabe ler porque leu muito bem o meu programa de há dois anos acha que ele de alguma maneira está a repetir aquilo que era a sua proposta toda a gente sabe que ele fazia parte da minha da minha aposta há dois anos atrás ele fazia parte da tal estrutura de três e é verdade que chegou a haver contactos no sentido de haver uma candidatura única para estas eleições não é o facto de haver uma candidatura única era o facto existiu contactos para haver uma candidatura uma candidatura porque algo feito 48 horas antes eu desculpe lá não consigo considerar que é uma candidatura portanto houve contactos para haver uma candidatura depois surgiu uma candidatura e há alguns projetos que não houve acordo em que momento em que é que divergiram não houve divergência absolutamente nenhuma sinceramente quer dizer eu acho que isto são coisas muito pessoais mas não vi divergência absolutamente nenhuma acho que o José Conceiro teve todo o direito 48 horas antes do prazo decidi que a pressão para ser candidato fez efeito e que era candidato cada um de nós em cara aos assuntos eu eu não teria de facto eu não teria de facto nem a coragem nem a lata nem o topete de me candidatar ao Sporting num projeto de 48 horas não teria mas há quem esteja somos leões vamos em frente penso que provavelmente estaria a ver avaliar se havia condições objetivas para poder avançar e não avançar portanto sem ter esse conhecimento o que são questões objetivas nomeadamente eventualmente alguns apoios que poderia necessitar para poder avançar porque porque o problema do Sporting são apoios admito que no caso no caso do Conceiro naquela altura pudesse necessitar alguém no Sporting acredita que o problema do Sporting são apoios vou voltar a dizer que o último presidente impulsado levou para o clube 108 milhões e o penúltimo levou 90% de votação que é uma coisa fantástica e depois foram 130 milhões de prejuízo portanto há coisas muito mais interessantes vou lhe dizer coisas muito interessantes que não se asseguram em 48 horas um projeto pensado adequado uma equipa adequada pensada e reconhecida tem acusado aliás a candidatura do José Conceiro de ter uma equipa muito reduzida e de poder depois tentar introduzir gente que não foi além alertei os Sportingistas não acuso absolutamente nada direi o que tiver para dizer nos debates com o José Conceiro digo frontalmente que admito que em 48 horas só se consiga fazer um conselho diretivo de 5 pessoas não acho e conheço o clube muito bem que o Sporting Clube Portugal possa ter uma estrutura diretiva de 5 pessoas dizer que 5 pessoas são coesão e para ter a certeza que se comanda bem então qualquer dia vamos dizer que para ganhar os jogos no futebol é melhor começarmos a jogar futebol de 5 e eu não acredito nisso o Sporting se jogasse só com o guarda-redes se calhar é em primeiro não jogando o Rodrigo Patricio na nossa equipa é que não estamos na outra situação se calhar mais o Rodrigo Patricio poderá jogar na equipa na próxima época não sei se já ouviu falar da possibilidade a nós foi-nos dito na reunião que foi feita que não era verdade que ele não tinha sido não tinha sido vendido a nenhum clube a nós foi-nos dito que ele não tinha sido vendido nem a clubes nem a fundos agora não faço a mínima ideia porque também já ouvi tanta coisa que depois não se transforma em verdade no dia 24 irei verificar há uma coisa que é importante os Sportingistas perceberem a partir do dia 24 terão sempre a total noção do que é que se passa no clube e não sabe que é algo que a mim como Sportingista me aflige há anos nunca se sabe absolutamente nada e se fosse para estar ignorante e as coisas estarem todas bem então éramos todos o clube que não sei mas não se tem a opinião de que nem tudo se pode saber mas no Sporting não se sabe nada às vezes sabem-se muitas coisas e as demasiadas coisas não tem interesse se aquele bateu no outro e se o outro não pensa em guardar o futebol criar condições não tem a ver com isso está a confundir duas situações uma coisa é os Sportingistas não sentirem que o seu clube é uma névoa outra coisa é a blindagem do Balneário e isso é uma coisa que as pessoas já perceberam perceberam na última candidatura e percebem nesta eu digo o que quero quando quero na altura que quero e não é por ter uma equipa de 85 pessoas que alguém diz o que eu não quero na altura que eu não quero e portanto a blindagem é algo que eu sei e que faço muito muito bem vai ter logo a falar uma só voz mas é que não tenho dúvida nenhuma agora há uma coisa que eu não farei que é ocultar dos Sportingistas o que é a realidade do seu clube e da sua SAD o que não significa que eles tenham que saber de facto de tudo aquilo que se passa em relação de pessoas que compõem o Conselho Diretivo eu creio não vi mal na troca de comunicados em que o comunicado do José Conceiro dizia que a lista do Bruno Carvalho há dois anos também tinha um Conselho Diretivo reduzido não sei se mesmo com o mesmo número de pessoas é verdade? Nós tínhamos um Conselho Diretivo adequado adequado a uma primeira candidatura ao Sporting por isso é que as coisas depois evoluem e amadurecem e as pessoas vão mudando e vão melhorando portanto isso por acaso nem li mas só vem dar força àquilo que eu digo que é já estou dois anos mais à frente portanto não precisei não precisarei de tanto tempo ainda para aprender e para cair nos mesmos erros que já caí e que os reconheci ao fazer uma nova lista com outra dimensão mas se eu percebi se eu percebi bem a análise que faz é a inversa daquela que tem sido normalmente feita ou seja entende que o problema do Sporting é resolvido a partir da questão desportiva e que a questão financeira é acessória fora de questão aliás tive uma discussão muito grande no outro programa no dia seguinte acho que se pode dizer exatamente a tentar explicar às pessoas que as coisas não são assim tão lineares isto é como o ovo e a galinha que é que aparece primeiro eu acho que um futebol forte esconde muita coisa uma má gestão nunca dá um futebol forte portanto agora vamos pôr aqui de pesos eu acho pessoalmente que o peso está muito mais na questão de gestão na questão de rigor na questão financeira há quem acredita em milagres e acha que é o futebol que vai esconder isto tudo mas se não houver isto tudo não há futebol e acho que o Sporting é a prova provada que se não começarmos pelo caminho certo que é uma boa gestão uma segurança financeira e ao mesmo tempo conseguimos alicerçar isso com resultados desportivos não vamos a lado nenhum porque neste negócio tem que ter resultados desportivos não é? não tenho dúvida nunca percebi nunca percebi e é outra promessa que eu posso dar aos Sportingistas nunca me vão ouvir dizer que vou preparar o Sporting para a bola que bate na trave e sai podem ter certeza comigo que vou preparar o Sporting para a bola que bate na trave e entra que eu não me conheço nenhum desporto que as pessoas achem muito graça que a bola bate na trave e sai e isto tem sido o erro dos últimos 17 anos nós temos que preparar o clube para a bola que bate na trave e entra porque isso é o desporto e isso é impressão as pessoas querem ir ver vitórias querem sair satisfeitas querem ver bons espetáculos e o grande erro é que pensávamos que podíamos tornar um clube e realmente adaptá-lo a algo que ele não é que é a bola vai bater na trave e sair mas temos aqui maravilhas para dar aos sócios do clube não nós vamos preparar o Sporting para que a bola bata na trave e entre sempre e mais vezes que o adversário dois nomes Augusto Inácio e Virgílio Lopes se for presidente como é que já tem a ideia concreta de como os vai enquadrar na área do futebol explicar o seguinte na estrutura que está pensada que é uma estrutura que vai responder ao presidente nós temos três áreas definidas o futebol sénior quando estamos a falar da equipa principal e equipa B o futebol de formação e o que chamamos de negócio e logística e aquilo que eu quero é que não haja nenhuma não haja nenhuma sobrevalência ou sobreposição em termos destas pessoas as pessoas vão trabalhar num sentido absolutamente transversal e exatamente com o mesmo grau de importância porquê? porque quando nós vemos que o segredo do Sporting está na formação e uns dizem porque pensaram e porque refletiram noutros assuntos outros dizem já lá passaram e não fizeram nada sobre o assunto é a grande questão e agora temos por exemplo os exemplos dos jogadores dos jovens que têm entrado e que agora estamos com problemas para renovar porque enquanto tivermos pessoas para se sobreseir na área do futebol o que vai acontecendo é que temos erros tão crassos quanto isto todas as pessoas já tinham visto há muitos meses atrás que isto eram atletas de muito valor antes de jogarem na equipa principal já se tinha feito a renovação do contrato quando estavam na equipa B sem dúvida alguma equipa B do Sporting aliás esteve a liderar durante muito tempo sem dúvida alguma e porquê que isto não acontece porque como há sempre pessoas muito mais importantes que os outros a pessoa do futebol sério é sempre muito mais importante que a pessoa do futebol de formação que é sempre muito mais importante que a pessoa do negócio enquanto isto não for um trabalho de equipa onde realmente todos estes fatores são ponderados você diz que aposta na formação só por dizer só porque fica bonito dizer nós temos que fazer um trabalho que seja dos Benjamins aos escolares até aos sénios um trabalho de desenvolvimento progressivo onde a estrutura está perfeitamente identificada com o Marinho com o Mário com o Lino com o Rinaldo com o Oscar é assim que não se cometem erros por isso aquilo que eu farei é depois numa reunião com os três elementos definiremos com calma quem é a pessoa que fica mais vocacionada para o futebol sénior mais vocacionada para o futebol de formação mais vocacionada para a parte do negócio e logística nenhuma das pessoas está preocupada com isso porque sabem que os três serão sempre os elementos determinantes para trabalhar comigo no sucesso da estrutura do futebol eu não vou dizer nome e não vou dizer nome só por isto é a prova provada que o Sporting tornou-se um clube antidemocrático e infelizmente há listas onde é chique e bem fazer-se parte dos órgãos sociais para outras listas seria-se um proscrito por isso para salvaguardar possíveis pressões da pessoa que está a trabalhar e que tanto precisamos do seu trabalho nestes tempos que se avizinham prefiro não dizer que é o terceiro elemento eu acho muito interessante entre as suas propostas e curioso até que tenha referido uma preocupação especial na área da preparação física da equipa e com a criação de um departamento específico para essa área gostava que falasse um pouco disso porque como é que esse departamento ficaria adjacente a qualquer treinador que fosse convidado pelo clube funcionaria à parte da equipa técnica mas funcionaria digamos fora do âmbito de escolha do próprio treinador sim e eu vou lhe explicar sim sai fora do âmbito de escolha por isto uma das coisas importantíssimas para o rendimento de uma equipa é a forma física e a forma física tem as suas regras tem os seus métodos e nós temos que ter a garantia sempre que as equipas do Sporting não têm um processo e estamos a falar mais uma vez algo transversal a todos os escalões que não há estas oscilações e estas flutuações que as equipas do Sporting nos vêm habituando há anos é das coisas mais importantes e vou-lhe dar um exemplo que toda a gente vai perceber quantas vezes nós já vimos um passado recente nem preciso dizer só esta época o Sporting a perder com equipas de categoria muito inferior reconhecida a nível de atletas a nível da equipa pura e simplesmente porque tem preparação física e o Sporting não tem mas não acha que hoje o treino é uma coisa integrada que não se consegue dividir entre aquilo que é preparação física preparação técnica não é não é assim tanto há realmente muitos treinadores que gostam de fazer a sua preparação física com o próprio exercício mas os preparadores físicos vão estar a trabalhar com os treinadores farão parte da equipa dos treinadores mas não são escolhidos por eles não são e isso vai criar dificuldades não se acha do ponto de vista da equipa penso que sim não o treinador normalmente gosta de escolher a sua equipa que tem confiança o próprio treinador trabalha muitas vezes com alguma complementariedade de funções um treinador que tenha muita vontade de ter um preparador físico próprio sim senhor seguindo as metodologias que o nosso departamento tiver definido e vai portanto no fundo esse departamento vai ser escolhido por quem? esse departamento específico da preparação física pela estrutura pela estrutura pela estrutura mas continuo a dizer o treinador pode sempre se quiser trazer o seu preparador físico mas nós temos que perceber claramente que o suporte do Clube Portugal tem que ter e tem que ter e velar para que tenha uma condição física dos seus atletas que lhe permita estar sempre nos momentos certos no pico da sua forma o trabalho nunca será isolado do próprio treinador o treinador terá a sua palavra a dizer mas o departamento o departamento existirá e terá consigo as metodologias que depois como é óbvio nos processos de negociação quando assim o for o caso disso com os treinadores serão explicados aos próprios treinadores os próprios treinadores verão e gostarão com certeza das metodologias que nós que nós iremos implementar é absolutamente necessário e todos nós temos que perceber isso que o mundo desportivo joga-se muito no futebol joga-se muito no futebol e nós temos que confiar nas pessoas em quem apostamos sem dúvida alguma mas também temos que lhes dar condições as pessoas têm que perceber que o Sporting Clube Portugal vai criar as melhores condições a nível de condição física e do tratamento da condição física e humana para que o treinador possa de facto fazer o trabalho que nós queremos que é os títulos que tanto ambicionamos se o Bruno Carvalho for eleito que tipo de relação gostaria de ter ou pensa ter com o treinador de futebol da equipa principal eu espero ter a relação melhor do mundo significa que estamos a ganhar sempre interventivo não é uma questão de ser interventivo ou não tenho que dizer que sou extremamente exigente e estarei sempre muito atento como espero que as pessoas estejam comigo e aquilo que eu tenho uma esperança é que a relação seja sempre perfeita e sempre muito sorridente significa que nós estamos a ganhar admito que conhecer o futebol por dentro é algo que ainda não não existe para si essa experiência conhecê-lo por dentro pelo lado menos visível há realmente umas realidades que muitas vezes não são muito conhecidas as realidades que não são mais atentas ao fenómeno há uma realidade que não são muito conhecidas que não são completamente aportadas por Virgínio que foi efetivamente um grande capitão e um campeão de Leão ao Peito e pelo Inácio que foi campeão de Leão ao Peito quer como jogador quer como treinador por isso é que as equipas se constituem para que cada um de nós possa ir complementando uns aos outros e é assim que se tem sucesso tem em relação em relação a esta questão da parte física eu fiquei aqui com algumas com algumas dúvidas é possível integrar neste nesta equipa que trabalha à margem do treinador também alguém para a parte psicológica isso já existe para treinamento psicológico eu não acho que é difícil encontrar um treinador muitas vezes que aceite vir a encontrar-se nesta equipa porque os treinadores normalmente não sei qual é o pensamento do Manuel João de Ferreira sobre esta matéria não faço a mínima ideia mas sei que muitos treinadores têm a sua forma de trabalhar e dela não o pica portanto só vir àquela parte em quem encontrar espaço e quem aceitar trabalhar neste ambiente que acaba por ser um ambiente atípico relativamente aos outros clubes não é verdade não é verdade nem é minimamente atípico o que eu lhe quero dizer é o seguinte não haverá nenhum treinador no mundo que não gostará de trabalhar num clube que tem as preocupações que o Sporting vai passar a ter no campo humano no campo desenvolvimento esportivo com todas as suas vertentes não há de haver nenhum treinador porque os treinadores aquilo que querem é ter a certeza absoluta que fazem um bom trabalho que isso será bom para eles é bom financeiramente para eles e é bom para o clube e aquilo que nós vamos criar são condições de trabalho de excelência dentro do Sporting Clube Portugal e isso não haverá treinador absolutamente nenhum que não goste dessas condições de excelência se for presidente que tipo de relações espera ter com o Benfica e com o Futebol Clube Porto relações perfeitamente normais e institucionais eu acho que os clubes desde que se respeitem e muitas vezes isso não acontece desde que se respeitem vivem do mesmo fenómeno e vivendo do mesmo fenómeno é bom que dão mantendo alguma lucidez no seu relacionamento agora há uma coisa que não farei porque não acredito que isso resulte em nenhum clube com a dimensão do Sporting são pactos e alianças isso não funciona os pactos e alianças poderão ser em termos de liga para objetivos muito concretos que favoreçam o futebol português não pactos e alianças que quando se está numa certa dimensão já não faz absolutamente sentido nenhum e o Sporting tem sido muito prejudicado por constantes pactos e alianças que nunca o favoreceram a nada Reveço na decisão do Bayern há uns anos em que financiou o Borussia do Ordem em nome da indústria do futebol compreendo perfeitamente que tem que se ter uma grande capacidade de olhar para o desporto de uma forma muito diferente do que nós vivemos aqui para ter a noção do quão importante são ligas competitivas e o quão importante são os clubes manterem registros altamente competitivos ao dia chegará a Portugal que nós compreendemos que a rivalidade é saudável a estupidez nunca o será em lugar nenhum do mundo e nós infelizmente em muita coisa ainda somos muito pequeninos de raciocínio e havemos de o deixar de ser porque isso é o importante nós precisamos ter uma liga competitiva quanto mais competitiva for a liga melhor para os clubes todos quanto melhor for para os clubes todos significa que vai com certeza absoluta haver mais dinheiro havendo mais dinheiro pode haver mais investimento não é mais mal gasto é mais investimento mais investimento mais espetáculo mais espetáculo mais pessoas enquanto nós não percebemos isso percebemos muito pouco do fenómeno esportivo que os estádios mudou e acho que infelizmente o Sporting mudou fez o acompanhamento mais radical disto no mundo porque vou-lhe dar um exemplo quando era miúdo ia ao cinema ir ao cinema era uma aventura que não era só ir ao cinema aquilo íamos ao cinema depois havia os balões havia as pipocas havia os intervalos e depois contávamos já a história uns aos outros e o que é que iria acontecer no intervalo depois no intervalo até podia haver uma curta-metragem de bonecada era uma aventura ir ao cinema era uma aventura e dando-se ir aos jogos eu lembro como me enchi aos olhos e à alma os espetáculos de laser em Alvalade as voltas do leão em Alvalade e não era de jaula as voltas do leão em Alvalade os espetáculos musicais antes ou de pirotecnia aquilo era ir a um jogo era qualquer coisa de fantástico depois começámos mudou o cinema a preferência já nem há intervalo às vezes até me custa se calhar por algum problema na coluna mas já me custa um bocadinho apesar de adorar ir ao cinema mas já me custa um bocadinho e o futebol também começou um bocadinho a ter essa característica muito é um jogo de futebol bordo andar um jogo de futebol bordo bem percebo que tudo isso envolve dinheiro infelizmente os clubes começaram esquecer um bocadinho dessa ligação e não perceberam que se fazem estádios de 55 mil pessoas ou de 52 mil pessoas se calhar se gastassem mil podiam ter mais 20 mil no estádio e esses 20 mil pagavam os 5 e ainda bem acho que realmente começámos a ser muito 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 demasiado focados muito focados ali no fenómeno do desportivo e o fenómeno desportivo continua a dizer tem a ver com emoção tem a ver com alegria tem a ver com compartilha com com experiências isso marcou-me a mim também muito como suporte em vista a ver normalmente era sempre o leão no céu em termos de ah que era lindo dizer-se alguma vez isto acontece lá no estádio dos outros isto é o nosso estádio dizer-se ah mas o o vosso até mas a fim de recriar vamos ver vamos ver porque o que eu admito é perceber claramente o que é o fenómeno desportivo e o que é que isso envolve e nós temos que criar e temos que criar novamente a aproximação às pessoas porque cada vez mais as pessoas cuidado porque as pessoas já fazem esta conta vamos agora parece-se que estou sempre no futebol ou no cinema mas vamos ao cinema ou vamos ao futebol claro vamos fazer opções vamos jantar fora vamos ao futebol há uma crise é preciso lembrar vamos comprar um livro ou vamos ao futebol o futebol compete neste momento cuidado com muita coisa e tem que ter essa noção e tem que ter a capacidade de se de se começar a modernizar nesse sentido veja há um o quê talvez quatro anos eu não conseguia uma sessão de cinema que não tivesse um intervalo agora o intervalo já voltou não é a mesma coisa dá para eu fumar um cigarrinho já não é mal com umas pipocas com umas pipocas mas já não é que ele convide mas já há outra vez já há outra vez no desporto temos que começar a pensar em voltar a chamar as famílias e começar a ser outra vez um espaço de muita alegria se focarmos só no jogo lá está a pessoa pode sair frustrada as famílias são incompatíveis com o ambiente bélico às vezes agressões às vezes verbais outras vezes físicas e os clubes neste momento têm um problema em Mosco que se chama claques as claques que em si são bem mas que quando são levadas ao excesso como muitas vezes tem acontecido e este ano tem sido vezes demais é uma preocupação no Sporting para o presidente ter claques que ajudem ao espetáculo e a trazer pessoas ao estádio será importante veja eu 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 aí tenho que dizer algumas coisas porque vivei a realidade um pouco de perto primeiro o Sporting foi o primeiro clube a ter as três as três as três neste momento quatro claques reconhecidas o que significa que o Sporting fez um bom trabalho com as claques e para que elas cumprissem o protocolo que tinham assinado com o Sporting e que vem de conta com a própria lei de enquadramento e isso é muito importante que houve um som disso não aconteceu isso foi o primeiro passo que as claques deram para demonstrar a sua vontade clara de estar dentro da lei e de poderem contribuir para o espetáculo no Sporting e não o e não o contrário depois temos que realmente quando as quando as quando as quando as claques começam a funcionar em termos de cântico de apoio galvaniza qualquer um sem dúvida nenhuma isso é muito importante para os para os jogadores e os atletas agora aquilo que nós não podemos fazer enquanto dirigentes desportivos é querer-nos utilizar das claques para algum favorecimento pessoal e quando nós fazemos isso estamos a criar ou podemos criar na cabeça das mesmas uma ideia contrária daquilo que é o papel delas no clube e aí algumas direções do Sporting têm tido um papel errado e que têm desvirtuado um pouco do que é o papel verdadeiro criando um exército digamos um exército privativo da da para a sua sem dúvida nenhuma o braço armado da sua sem dúvida nenhuma e aí já não é no sentido figurado eu não tenho dúvida nenhuma que as claques que as claques é aquilo que é aquilo que ou ou